Vai quem? Vai quem primeiro? Eu! Só não pode desanimar hein família! Quem começa? Remak! Esse beat é foda! Chega geral! E aí JP! Chega! Puxa um grito arrumado! Vai daí mesmo! Já tem fout drying! Hele lá, já vem lá. Eternizando sua vontade de sistema. Eu vou sabotar ou vai matar ou vai morrer. Se você ama o Hip Hop. Coloca sua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Não, você retorna em J-P Pode ir pá Mas na rima agora nós sempre faz hit Só que esse mano aqui vai bugar Fora do tempo igual o J-P do beat Só que eu passo o verso e você entende Qual que é do real freestyle Porque você tá fora do tempo Mas logo menos nós tá na sua timeline Tá na timeline agora na moral Você não encaixa no instrumental Você tá falando buga, minhas mentes não aluga É buga-buga, não me ganha nem com o moma Feito de tal, entendeu? Calma, calma, calma Por que dá punch agora eu não te livro Esse é o primeiro airmack que é pequeno Então no caso é ex-micro Não, não é ex-micro, maluco Eu faço um verso avançado tipo a fórmula de bass, cara Só que você falou de buga-buga Se fodeu que agora o crash já pegou logo a máscara Aê, não dá pra você Você não entende por que, chapo o globo, você Agora se rende por que você vai perder Nós era o game e o jogo Mano, isso daqui não é jogo, é vida real No primeiro verso eu falei Porra, não me aluga Então pega agora a visão Por que a punch vai caber igual uma luva Você não está entendendo o que eu que estou falando Por que suas ideias aqui é turba Você falou de crash, o crash é banda de corte Só que no final você acaba em pequeno Sua banda é curta Não, a banda é curta, sua banda é larga Sai daí, maluco, piá que você rouba a vaga Só que você não tem raciocínio, não te aluga Você é MC ou condomínio? Porra, o que você está falando? Maluco pra mim você só está se emocionando Então seu carrinho de pipoca vai freando Quer os menores da zona norte forte O hip-hop está chegando Hip-hop está chegando, isso é verdade mano Represento os preto e as mina e a minha melanina Então calma meu parcero que agora eu vou falar Não é aluguel, é aluguel Represento as menina, entendeu? Eu acho que não Por isso eu já estou fazendo um acabamento Não adianta você fazer a sua gesticulação Porque eu te finalizei com um argumento E aí família, vocês ouviram certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Irmak faz muito barulho Quem gostou das rimas do Zahias faz muito barulho Zahias 1 a 0, certo família? A J.S. e R.I.A. E aí que começa, mano? Lê Lê, você começa? Certo Puxa ou vocês puxam? Pode puxar, irmão? Pode puxar? Pode puxar? Pode puxar? Pode puxar ali de zero Primeiro, segundo, terceiro round O grito para a massa da cultura underground Primeiro, segundo, terceiro round O grito para a massa da cultura underground Vem, uou, 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 uou É nóis, é nóis, é nóis, é nóis O grito para a cultura underground Você já pode ter certeza, agora tem limite Quando o assunto é a cultura underground Sua derrota é rápida, ou seja, speed Ei, mano, sabe que eu mandei Cê sabe que agora eu te assassinei De novo em cima desse beat Isso daqui não é trick or fart, mas é o novo sabe que eu te combei Ou, ele fala de combei Essa aqui cê não é lei, cê tá ligado? Sua rima já anula Cê fala de Tekkengo Fighter, Elf Fighter Já era, toma, toma, cula, cula, cula Já era, vai cair agora Rima de verdade, camarada, sabe? Eu vou na improvisada Se você pega a galeria do rock O subsolo tá bem leu, as camisa de quebrada E Street Fighter, galeria do rock Agora eu te explico no free Bap é luta, no meio da roda Meu estilo é tojitsu, ou seja, eu sou Rock Lee Ei, sabe? Pode ter certeza The King Rock Fighter Pode ter certeza que ia vai acabando Agora sempre com a sua vibe Olha só cê tá ligado, é o Rock Lee Só que na minha frente tá indefeso Ei amigo, você não é o Rock Lee, eu sou guy Cê quer apelar? Então é só tirar seu peso Já era, eu vou exterminando na sessão Fazendo freestyle, eu tô de boa Amigo, eu sei que cê rima bem, você não veio à toa Então é melhor vir rima boa da sua pessoa Mano, você já pode ter certeza, meu mano Que agora chega dentro da disputa Se você é H, desculpa, meu mano, eu sou gara Você nunca me acerta com a defesa absoluta Ei, sabe que agora eu já falei Meu mano, pode ter certeza, agora é incendia Quando eu tô falando de gara, agora eu entendi Porque eu acabei com o seu novo cartelo de areia Ele fala de cartelo de areia, tá brincando pela praia Demorou, então tá bom Ae amigo, cê vai entender uma parada, cê não vai parar eu Eu sou da aldeia do som, então tá bom Olha só que eu vou rimando, eu tô no dom Cê tá achando que Guarulhos não é sentido trap? Eu vou te apresentar a nova Compitol Terceiro! 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 O hiper elegante Quando cê giram para o hiper vou confirmar um bagulho Quem que é terceiro grita sangue! Sangue! Quem começa? Sai as conversas agora dois versos quatro vezes Ae, satisfação total, certo? Yeah, yeah Assim Assim Deixa eu grito, certo? Assim ó Puta que eu pariu Sai Bolsonaro do Botico do Brasil Puta que eu pariu Sai Bolsonaro do Botico do Brasil Você falou que era o gai, o gai é da aldeia da folha, depois se contradiceu falou que é som Só que na realidade alta a sonoridade, porque os aias é bom Você quando vê o cacaxe cê chora, mano por isso que o cê é um cuzão Ele se importa em salvar a aldeia, você só importa com competição Não, não, amigão, eu falei de aldeia do sol, cê tá ligado, você tá na encolha Mas aí, pá, escreveu o rap, cê escreve aonde? No seu celular de tepsil ou na uma folha? Aí amigo, pra mim pensa no que você tá falando, tá ligado? Olha só, cê salva a aldeia inteira Só que meu amigo, você não vai atirar de fuzil sem bandoleira Para de falar graça, né mano, porque eu já rimou e eu compro o meu papel Por isso agora eu te mato, porque os aias na base de trap é cruel Cê não consegue porque vou te matar, você vai pro céu Cê tá falando agora de aldeia de folha, só que como MC não cumpre o seu papel Olha só o lugar de papel, cê tá ligado, manda pro céu, esse aí é o precipício Cê é maldade, eu sou Deus, amigão, se eu voltar lá pro céu, eu volto pro início Vou, vou fazendo minha improvisada, tá ligado amigo, esse aqui é o renovo Vai tomar punchline, é o renovo, se Deus ainda for meu irmão mais novo O menino que queria ser Deus, você é um baba-ovo Só que o prepodente querendo virar Deus agora é novo Eu não sabia, meu parceiro, então pega agora a visão na semelhança Você não pega a visão, porque Jesus é igual, mas não é semelhança Ó, cê pega a visão, ele não é igual É semelhante, sabe o que aconteceu Só que a cegaria desse mundo, meu amigo, te tornou cego igual a parte meu Olha, meu, eu vou fazendo minha rima de freestyle Olha só, cê tá ligado, a JS arregaça Tentaram matar um preto e nós cobrando na quebrada É rachada de uva passa Tá falando que você é Deus, então agora pede ajuda Você não é Deus, Deus é a sua mãe Que quando não tem dinheiro pra comida, peça que Deus me acuda Tá entendendo, meu parceiro? Eu tô com o gulê louco, agora a ideia é em tuba Eu vou dar um chute na sua bunda Então você vai rimar em Cuba Olha só, eu vou rimar em Cuba, vou rimar na Colômbia Cê tá ligado, a rima é verdadeira E se minha mãe tá lutando por nós, é porque ela é faxineira Ei, amigão, deixa eu te explicar Vou fazendo rima aqui nesse caminho Se a minha mãe tá lutando e eu sou Deus, ela também É que ela não passa pano pra boizinho Aê, família, terceiro round, certo? Bota com vontade Aê, bagulho é o seguinte, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Zahias faz muito barulho Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Mais uma vez pra confirmar Quem gostou das rimas do Zahias faz muito barulho Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Zahias, próxima fase, Zahias e Rian, certo? Parabéns, né? Um milho até quatro, tchau!